Enfim, a última etapa do Brasil Ride. Hum, um dia bastante esperado, mas quando ele chega, fica aquela sensação de... Poxa, mas já? É, eu sei que a gente não deveria comparar, mas é quase inevitável. Quando a gente fala, por exemplo, da Bahia, o nível de desgaste é muito maior, o nível de exigência é muito maior. E são sete dias, né? 600 quilômetros. Então, o último dia na Bahia, ele tem um gostinho diferente, porque realmente você já extrapolou, você já foi além. Mas no Espinhaça é diferente, porque primeiro são cinco dias, né? Segundo, que é muito mais técnico do que físico, né? Então, você se diverte muito mais sobre a bicicleta. E aí, no final das contas, o último dia já amanhece com aquele gostinho de quero mais. Você fala assim, mas já acabou? Você vai pra casa levando essa ideia de que poderia dar pelo menos uma volta a mais, né? E esse ano foi interessante porque a organização alterou a ordem das etapas. Então, o que era a última etapa na edição anterior, passou a ser a segunda edição, a segunda etapa pra nós, que estávamos fazendo a corrida dos cinco dias. Já pra galera da maratona, que é a galera que se junta no último dia do evento pra fazer uma prova só, de um dia apenas, essa galera fez um percurso diferente, né? Então, do que foi o ano passado e do que foi esse ano, a galera da maratona teve a oportunidade de pedalar num percurso 100% novo. Mas, pra nós, eu acho que eu gostava mais da outra etapa. Eu achava a outra etapa mais a nossa segunda etapa e eu achava ela mais dura, né? Na verdade, ela é bem mais dura, mais técnica, mais exigente. E, pra último dia, eu prefiro que seja essa segunda etapa lá com a subida do Pico do Soldado. Mas, enfim, esse ano foi diferente, é novo também, bacana pra quem está fazendo só a última etapa, fazer um percurso, enfim, inteiramente novo. E pra nós, que estávamos fazendo os cinco dias, eu acho que foi uma etapa muito simples, assim, bem tranquila. Basicamente, estradão, com um percurso de single que, aliás, estava impecável, fizeram uma roçagem nas laterais da trilha, ficou incrível, incrível, sensacional de limpo, de visibilidade. Um padrão, realmente, bastante alto pra essa trilha de encerramento. Como ponto alto, acho que a gente pode citar a incrível vitória do Luiz Miguel Honora. Realmente foi impecável o trabalho que ele fez. Enfim, é um nome que a gente tem que acordar bastante, abrir os olhos e acompanhar aqui no Brasil, porque o feito dele foi um feito histórico, né? Ele conseguiu andar e conseguiu vencer etapas do Thiago Ferreira, né? Do português campeão mundial de maratona. A Marcela Toddi confirmou o nome dela, a supremacia dela na categoria feminina. Realmente, a Marcela está num nível muito alto, né? Embora, conversando com ela, ela me fale sobre a experiência dela na Europa e quanto ela ainda precisa evoluir, a verdade é que pro nível do mountain bike nacional, ela tá muito acima da média, né? Acho que isso aí ficou mais do que comprovado pela segunda vez. Enfim, pela segunda vez não, porque ela ganhou Bahia, ganhou Bahia já algumas vezes, ganhou o espinhaço agora, então ela realmente vem se superando. A última etapa fica aquele gostinho de quero mais, né? Pra quem fez o dever de casa, é ótimo, é super tranquilo você chegar nesse momento da prova, né? No último dia, e eu falo não só o dever de casa lá, o treinamento, mas sobretudo o dever de casa durante a prova, né? Diferente de uma prova de XCO, em que você entrega 100% do que você tem e que vença o melhor, né? Durante uma hora e pouquinho é o que você dá tudo que você tem, e se a pessoa tiver, se alguém tiver mais do que você, ele vai ganhar e ponto final. Uma corrida de estágio é completamente diferente, né? Você tem que administrar a sua energia e principalmente entender que amanhã tem mais. Então você não pode entregar mais do que você tem condições de entregar hoje, nem comprometer a sua recuperação pro outro dia, né? Então a grande verdade é que pra maioria dos atletas, o último dia é um dia de comemoração. O que podia ser feito já foi feito, quem tá no pódio já tá no pódio. Dificilmente você tem uma disputa nessa última etapa. Então vira mais uma grande diversão, uma grande confraternização entre os participantes. É mais uma ideia de realmente que você tá ali porque você quer e você tá curtindo aquilo que você se propôs a fazer. Esse último dia pra mim ficou marcado como, acho que consolida o Brasil Ride como a principal prova de mountain bike do Brasil. É a prova mais bonita, a prova mais técnica, enfim. Sem dúvida nenhuma, em termos de stage races eu não conheço nada parecido. E principalmente porque você tem duas questões muito vivas ali na Serra do Espinhaço. Uma delas é a intervenção humana, né? O projeto Trilhas fazendo percursos incríveis pros atletas poderem se divertir. E a outra questão é a questão natural, realmente, né? Você ter o tabuleiro, a própria Serra do Intendente como um todo, né? São lugares incríveis. O Pico do Soldado do outro lado da cidade. Córregos, que é uma cidade centenária, um pouquinho mais atrás. Quer dizer, você tem um consolidado muito interessante de patrimônio natural pra poder utilizar com o esporte, utilizar com o mountain bike. Então, fica realmente aquela sensação de que ele dá outra volta, sabe como é? Mas aí, poxa, não dá pra dar mais outra volta de cinco dias, não? Bom, galera, foi um prazer enorme estar com vocês aqui no Pra Quem Pedala. Estou divulgando, enfim, compartilhando com vocês esse espetáculo que é Minas Gerais. Essa cena do mountain bike nacional que está efervescente. E eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. O Brasil Ride volta em Botucatu, com o festival em Botucatu, em junho. Mas na semana que vem, estarei aqui novamente compartilhando com vocês a primeira edição do Sertões Bike em Pirinópolis. Espero vocês aqui nas mídias sociais. Vambora tocar o terror, porque a vida é essa, né? Se a gente não aproveitar, ninguém sabe o dia de amanhã. Vamos nessa? Valeu, moçada. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.